Olá, sejam bem-vindos ao T-Talk, meu nome é Laís Dias e eu sou a host desse podcast. Hoje vamos entrevistar uma pessoa maravilhosa e é um prazer imenso que ela esteja aqui oficialmente estreando o nosso podcast, a Raquel Sodré, essa maravilhosa. A Raquel Sodré é publicitária e empreendedora e modelo. Nossa, se a gente for colocar aqui o currículo da Raquel, gente, vai para amanhã, né? E aí, Raquel, tudo bem? Lala, que honra e obrigada pelo convite, né? Ai, eu que agradeço. Eu falei esse obrigado algumas vezes quando você chamou, muito pelo orgulho de ver esse projeto sair do papel, do quando eu fiquei feliz de te ver, diferente às câmeras, muito feliz de a gente ter trabalhado, desenvolvido alguns projetos juntas, então, enfim, obrigada mais uma vez pelo convite. E eu devo muito a você, né? Porque, para quem não sabe, a gente já trabalhou juntas, na verdade, todo mundo que está nesse recinto já teve, já trabalharam, assim, e a Raquel sempre foi a pessoa que incentivava muito, né? Do tipo, não, eu quero ver você fazer, vai lá e faz. Então, isso é muito importante, né? Ter esse apoio e saber o quanto que você... A gente estava até conversando antes, né? Você é uma pessoa que não retém o conhecimento, você é uma pessoa que não retém a empatia, você é aquela pessoa que joga as pessoas para cima mesmo e isso é muito importante, né? Muito legal ver que ainda existem pessoas com um coração tão bom quanto o seu. Obrigada, Lara, muito porque tive muitas pessoas assim e eu sempre tentei seguir esse lado. Então, em toda oportunidade que eu tenho ou que eu enxergo, eu falo, foi quando alguém às vezes me puxou ou me empurrou de uma forma delicada de falar, é que talvez eu dei aquele passo que eu precisava, que faltava, que eu não tivesse tanta coragem. Então, você já tinha toda a desenvoltura, sempre teve, fico muito feliz, tenho certeza que daqui a pouco a gente vai ver muitos novos projetos. Que legal! Mas, às vezes, só falta o empurrãozinho, né? Só falta o empurrãozinho, é verdade. E por falar em empurrãozinho, eu gostaria muito de começar a falar sobre a sua trajetória porque ela é muito inspiradora. Você já falou que teve pessoas que deram esse empurrãozinho, mas eu vejo muito que vem da sua força de vontade de querer estar à frente dos projetos, de ser uma mulher de sucesso, de ser uma mulher que tem esse poder, esse empoderamento, na verdade. Então, eu, quando estava pensando em quem eu iria entrevistar, a primeira pessoa que me veio à cabeça, a Raquel, ela tem tudo a ver com esse podcast porque ela é uma mulher, ela é empreendedora, ela faz tudo. Até parece que queria eu. A Raquel, gente, ela transforma o dia que tem 24 horas em 48. Só quem trabalhou com ela sabe desse pique, que é assim, levanta, sentou cinco minutos, levanta, já vamos fazer cinco coisas diferentes. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória profissional e de onde que surgiu o seu amor pela inovação, pela tecnologia, por ensinar também, né? Pela educação, porque você é muito boa nisso. Obrigada! Ficou sem graça aqui. Mas, Lala, em relação à carreira, eu já tentei várias vezes olhar para trás e vi que minha primeira experiência, mesmo nada formal e muito tímida em relação a ser uma experiência, foi quando eu tinha ali meus oito, nove anos e minha mãe me levava para os estúdios da gravação da feira. Então, eu cresci dentro da feira, acho que você sabe um pouco da história, da Feira da Moda Inverno, que era a antiga Feira do Circuito das Malhas. E eu já acompanhava as gravações em relação a, a gente fala, colocando em um cargo, se fosse hoje, seria uma mini mirim estagiária de produção. A jovem aprendiz. A jovem aprendiz. E desde cedo, minha mãe olhava para mim no estúdio e falava, e aí, Raquel, tá bom? Em relação a uma roupa que a gente colocava num genequine da vida, numa na rique, numa entre vários globais que a gente contratava para a feira. Ou até ações que depois, durante o evento, a gente montava um desfile, fazia fotos na rua. A gente já tinha um pouco desse olhar do como produzir aquela roupa para divulgar o evento, né? Então, desde muito novinha, eu tive essa oportunidade mesmo. Então, tá aí a primeira pessoa que me puxava. E depois, com 11 anos, eu pedi para os meus pais para cuidar de um estande no evento. Então, chamei um dos meus irmãos, alguns primos, e depois da escola a gente ia todos os dias e a gente conseguiu pagar o estande e tirar ali uma gordurinha. Acho que, no fim, a gente pagou o estande. Meus pais devem ter dado um desconto na época. Mas muito... Aí começa a vir meu pai, nessa minha frente comercial, do tal Barriga do Balcão, que é estar ali entendendo, conversando com quem você está vendendo, para quem, conversando todos os dias com esses fabricantes que há tantos anos alugavam espaço. Então, sabendo a história deles, sabendo as dificuldades, às vezes, de não vir em algum ano. Ou quais eram os atributos de sucesso deles ali. Então, também já tive ali uma outra pessoa me puxando para esse lado, além do marketing que eu olhava de campanha, um pouco do comercial. Olhar o negócio como um todo. Então, fui fazer publicidade sem dúvidas do que eu gostaria de fazer, porque, para mim, era a profissão que melhor se adequava. E, até hoje, eu não consigo pensar em outra faculdade. E, aí, com o tempo, eu fui sempre procurando me desenvolver com a feira, enquanto eu trazia alguma coisa nova. Às vezes, eu enxergava algum processo sendo feito. E comecei a entender como melhorar aquilo, como trazer alguma otimização mesmo para aquilo. E, aí, na época, eu achava que eu ia me especializar em moda, junto com a publicidade. Então, fui estudar moda, algumas coisas, sempre para o lado de negócios. Cheguei até a fazer um curso de desenho de moda, mas eu falei, bom, não, não é Raquel estilista, não é Raquel corte e costura, entender modelagem. E, aí, fui entendendo isso só depois, na prática, por cima. Mas, sempre para o lado de negócios da moda, como desenvolver aquele negócio. Aí, começou no Brasil um tema mais de inovação, startups, enfim. E, aí, fazendo o intercâmbio para estudar inglês e moda, tive a oportunidade de entender sobre tecnologia e indo para o Vale do Silício. E, aí, já foi a saída com o meu irmão, um dos meus irmãos, que até hoje é meu grande mentor de carreira. A gente trabalha junto. Mas, na época, eu ia só visitar, só encontrar com ele. Eu estava morando lá e ele foi para uma outra cidade. E, me encantei. Me encantei com o mundo da inovação, que era resolver problemas de pessoas no dia a dia. Então, eu era aquela pessoa, no grupo de amigas, que era a primeira a usar Uber, que saía dando código para todo mundo, que todas as outras, é Rápia e Food, falava assim como se fosse meu, praticamente. Falava, gente, isso resolve muito a questão de estar em casa, falta alguma coisa, fazer farmácia. Hoje mesmo eu comprei aqui, mas desde cedo. E, aí, eu fui estudar toda essa teoria, essa tese e entendi que eu sou o que a gente chama de early adopters. É uma das primeiras pessoas que está sempre aplicando uma inovação. E, aí, depois, essa curva vai aumentando o volume de pessoas que entram quando tem outras pessoas já falando, por conta da desconfiança, até chegar numa curva mais baixa de qualquer inovação, que é hoje o que a gente vê. Quem usa Facebook? Então, lá no início, era a meninada, um pessoal mais novo, que talvez, vamos falar, do começo de tudo, alguém que morou fora e algum amigo falou sobre. Aí, depois, os jovens, o TikTok mesmo, os jovens e tal. E, aí, no fim, um público que acaba ficando ou porque gostou mesmo daquilo ou porque vem depois da inovação. E, aí, falando de carreira, um monte de curso, especializações. Acho que sempre foi me trazendo mais confiança para seguir e aplicar. Então, sempre gostei de estudar. Então, aqui é o que você perguntou. Como você começou a gostar de educação e falar sobre educação e ensinar sobre as coisas? Acho que muito do... Aprendi com muitas pessoas. E se outras falam para mim, assim, aprendi aquilo com você. Nossa, depois que eu te vi falar, depois daquela palestra, depois daquele conteúdo, sei lá, mudei de emprego, apliquei na minha empresa. Aí, é quando eu olho e falo, estou no caminho certo. Com certeza, você está no caminho certo. Tem muita coisa aqui agora, lembrando... Nossa, a Raca me falou isso uma vez, sabe? Tipo, vamos ver os stakeholders da FAME. A gente sempre brinca com essa palavra. Mas é muito interessante isso que você falou sobre você e o seu irmão, de inovação. A gente olha a inovação como algo que tem que ser extremamente revolucionário e muito grande. Mas isso que você acabou de falar, de vamos resolver os nossos problemas do cotidiano, é revolucionário. Porque as pessoas não estão olhando para o pequeno. As pessoas estão procurando tanto... Ai, vamos inventar uma marca nova, uma estratégia nova. Mas você não está olhando para o que está dentro, por exemplo, da sua empresa, dos seus funcionários. E é muito importante isso que você faz, porque você realmente está amplificando a empresa. Tipo assim, você está investindo no pequeno para que, quando chegar lá, ele vai estar muito bem estruturado. Todas as áreas vão estar estruturadas. E essa inovação é muito importante de ser vista. E o mais difícil é olhar para o simples, não é? Sim. Então, é o que a gente fala, em inovação, a gente não começa com uma roda, depois com duas rodas, depois com um banco e aí vira um carro. A gente começa com um patinete, que depois vira uma bicicleta, que depois vira um carro e que depois vira um carro elétrico. Sim. Então, é como, a partir daquilo que é já locomover, como eu consigo gastar menos, ou preciso ter um espaço para carregar coisas. Então, entender a inovação como um meio e não um fim. Então, o meio é sempre evoluindo, melhorando, entendendo o que foi o aprendizado do último ciclo que a gente fala. Então, depois da faculdade de publicidade, eu acabei de entregar, estou super feliz também com isso, meu MBA em inovação e transformação digital. Que legal. E eu fiquei tão feliz, assim, porque durante todo o estudo, eu falava assim, já vi isso, já vi isso, já vi isso. Porque era o que eu sempre gostava de ler no meu tempo livre, ainda gosto. Mas eu precisava também entender um começo, meio e fim daquilo, entender alguns nomes de teorias, algumas coisas, e falar, ok. Então, muitas vezes, a gente também precisa se envelopar de, ah, faz sentido, agora sim. Tem um diploma ali, não só pelo diploma, tem gente que gosta mais, gosta menos disso. Mas é quando a gente já traz um, ok, tem também uma régua aí no mercado para a gente entender que, em relação àquilo, eu sou uma especialista, eu já aplico aquilo, eu já trabalho há alguns anos com isso. Você tem uma bagagem, né? Enquanto é importante também a gente olhar a educação para o que funciona para você, para mim, para qualquer pessoa. Sim. São vários cursos livres, diferentes temas, ou você já está no momento de ir para uma especialização mais profunda. Que legal. Isso é legal também. E você se considera uma cool hunter? Sim. Que legal. Fiz o curso, né? Você fez. Quando eu estava curiosa. Eu fiz pela FAP, né? Porque eu queria entender esse lado da moda, como negócio, enfim. Encontrei esse curso, que era a captação de tendências para se tornar um cool hunter. E o quanto me trouxe práticas que até hoje eu aplico. Então, em muitos momentos, em projetos que eu estou, eu enxergo qual é o mood board que a gente coloca várias imagens e coisas dentro daquele segmento. O que tem em comum? Então, a gente começa a entender e captar uma tendência assim. Vai para a rua, vai ver. Então, inúmeras vezes eu vou para evento, você brincando, 24 horas e tal. Muito do meu dia, eu vou a trabalho. E aí, muita gente brinca assim. Nossa, foi para um evento, foi para uma festa, para alguma coisa. Mas eu vou e vou salvando tudo. É uma estrutura de um palco. É uma forma que apresentaram uma coisa. É como fez entrar a música. Como o palestrante entrou. Colocaram uma energia, não colocaram. E aí, aquilo vai virando as minhas referências e a minha potência como profissional. Tudo isso faz diferença. Então, tem muitas vezes que a gente precisa estar ali numa sala de aula ou num curso, trocando com alguém. Mas, na maioria das vezes, é o que a gente vê de mundo. Então, quanto mais a gente filtra, procura e vai olhando aquele mercado, segmento que a gente trabalha, quer estudar. Mas a gente vai virando uma especialista ali. E é algo muito curioso da inovação. Se a gente só olhar para os mesmos concorrentes e talvez concorrentes direto, raramente você vai conseguir inovar. Então, o quanto a gente precisa olhar o mundo e falar o que daqui, de várias outras referências, eu consigo aplicar no meu. Então, aí vem, nossa, super disruptivo. Só que ali funcionava. E as pessoas, talvez, de um caminho, faziam tudo igual. Faziam a mesma embalagem, faziam a mesma coisa, o mesmo processo. Mas aí, pegou uma referência em um outro mercado que funcionou. E aí, se torna também disruptivo, porque soube aplicar. Uma vez, eu vi em um curso que eu fiz que as pessoas da moda, normalmente, elas não se inspiram em roupa. Ou é em um móvel, ou é, sei lá, em algum filme que viu, ou algo do tipo. Então, em câmera, sabe? Aeronáutica. Exato. As pessoas buscam inspirações em tantos lugares. É isso, e precisam. Exato. Às vezes, a gente olha somente para aquilo. Então, eu vou ver o que o meu concorrente, que vende roupa, está fazendo. Só que você nunca vai inovar, porque você só vai ficar ali naquela competição entre você e o seu concorrente. E aí, tem uma pessoa fora da caixinha que está ali, já olhando coisas totalmente diferentes. E eu acho isso muito legal. É uma área que eu gosto muito, né? Que é a do CuHunter, que é de pesquisar coisas novas. Pessoas que estão ali procurando tendências, caçando o que está acontecendo no mundo. Vamos colocar aqui. E o que eu mais gosto, também, do marketing, é que quando você pega uma estratégia que você viu de algo totalmente diferente do nicho que você tem, e aí você aplica. As referências, as pessoas vão notar as referências, mas aquilo é completamente inovador. Eu acho isso muito legal. Isso me inspira muito. Está tão bonitinho te ver falar. Ai, gente, eu amo. Você se brilha, meu amor. Não, gente, é porque é a nossa relação, né? Que a gente já fez várias reuniões, trabalhando juntas, e você sempre foi a pessoa que me dava dicas novas. Eu sempre fui a pessoa. Então, hoje você está vendo a Laís meio que andando sem as rodinhas, né? Você me viu ali na bicicleta andando com as rodinhas, que tinha você, tinha toda uma rede de apoio, né? Então, agora... Fico muito feliz. Ai, meu Deus. Isso é muito legal. Eu gostaria também que você destacasse momentos altos em que você teve em relação à sua profissão. Então, os momentos que você viu que foi o ápice da sua profissão, que você olhava assim, meu Deus, está dando certo. Acho que todos esses momentos que marcaram muito, eles são uma sequência de uma grande decisão que eu precisei tomar junto com algum risco, nem sempre grande, mas que o impacto dele seria grande em outras pessoas. Então, eu fiz uma formação, foi durante a pandemia, por oito meses, com um mentor. Hoje eu tenho essa chancela que eu posso aplicar uma metodologia do propósito. A gente já falou algumas vezes sobre isso. Sim. E uma das coisas que faz a gente olhar o nosso propósito, e algumas vezes eu falo sobre, as pessoas falam, ah, tá, né? Não, só pessoas especiais, só pessoas super privilegiadas. Sim, óbvio que tem um olhar para como a gente pode olhar com amorosidade, né? As nossas oportunidades, os nossos desafios. Mas o principal é, o que a gente já fez que foram os dias mais felizes da nossa vida? E quando eu fiz esse exercício, assim, eu comecei a olhar de, nossa, aqui fez muito sentido, aqui. E aí eu comecei a ver algo em comum entre eles, que era sempre em prol de algo. Eu consegui, de alguma forma, reunir com outras pessoas, aplicar alguma ideia, e aquilo foi muito bom para o entorno. Então, desde trazer exemplos, ah, na formatura, precisava arrecadar dinheiro ali, porque a gente queria ir para um lugar X e não o Y, que era o budget. Não, então, junta todo mundo, bora fazer uma festinha na quadra, e aí convence diretoria, monta o plano, traz um para tocar o DJ, um para alugar o som, um para as coisas, vende ingresso, vende brigadeiro. A gente fez, não vendia bebida na época, óbvio, que era na escola, e a gente era menor de idade, enfim. E aí consegue. Então, é uma coisa de yes, sabe? Consegue junto. E hoje, no trabalho, em outros momentos também, putz, fazer um Startup Weekend Fashion Tech. Ah, não, não vai acontecer. Quase caiu para trás um patrocinador, está sem espaço. Você fala, calma, quais são as ferramentas que eu tenho na mão, o que está na minha mão, o que eu posso dedicar e fazer, quem são as pessoas que também vão se envolver da forma certa no projeto, que é acreditando, engajando. E bora. E aí você vê o impacto de uma coisa dessa, de pessoas falando, nossa, transformou minha carreira, transformou minha vida. Ou até levar um grupo de consultoras pequenas para fazer a coloração dentro do Hospital Graak, e uma delas olhar para mim e falar, hoje foi o melhor dia da minha vida, da minha carreira. Obrigada. E aí você fala. Caraca. Meu Deus. Então, assim, eu até arrepio falando essas coisas. Mas momentos que eu tomar uma decisão de... Eu acredito naquilo. Eu monto, seja um projetinho. Então, tudo, montar aquele projetinho, apresentar para as pessoas que precisam se envolver com ele, entender quem são os stakeholders certos. Os stakeholders são esses parceiros, clientes, enfim, envolvidos ali. E que, de alguma forma, aquilo impactou outras pessoas. E aí, grandes decisões também de estudar, poder... Ah, não, vou começar esse curso. Vou me organizar em relação à rotina, em relação a abrir mão. De muitos momentos, eu também abri mão de final de semana, abri mão de jantares com amigas, de happy hour, porque eu foquei em outra coisa naquele momento. Então, sempre, falando agora do MBA, eu falei... Nossa, a gente para para lembrar os momentos também que a gente precisa se organizar, que a gente abdica, que fica até mais tarde ou no escritório estudando ou com aquela luz na casa que nem é preparada para você estudar direito até mais tarde. A gente está aqui, olha. Para entregar. Então, esses momentos, que fico muito feliz por serem muitos, mas talvez por olhar desde o pequeno até também grandes feitos. Sim. E também, você acabou de falar, você tem muitos feitos. Mas, lembrando do primeiro tópico, você começou com oito anos, na Feira da Moda Inverno, com a sua mãe ali, já te incentivando, perguntando isso aqui, tá bom? Então, sempre teve essa abertura, né? De você expor a sua opinião. Então, você sempre já, desde criança... Eu tenho certeza que essa ideia de vamos fazer essa festinha aqui na quadra... Teve uma mente ali sua, tenho certeza que você colocou. Mais de uma vez. É, então. É muito legal ver que, desde nova, você já teve essa visão de vamos, vai dar certo, essa ideia vai dar certo, vamos fazer. E fazer muito com pouco. A gente tem pouco recurso, é isso que a gente tem? Beleza, mas isso não vai nos limitar. Então, vamos fazer dar certo, né? Isso também que você falou do evento, que o patrocinador deu para trás. Estavam poucos recursos, mas aí vocês fizeram algo grande e que impactou a vida de outras pessoas. E isso faz muito parte do seu propósito, né? Muito. E muito como mulher, Lala, eu acho que a gente nasce precisando ser corajosa. Então, isso de... Raquel, por que você se envolve em diferentes projetos? Ou, nossa, começou cedo. Eu fiquei muito feliz o dia que me deu um estalo que eu tinha total poder sobre as minhas decisões quando eu tivesse a minha independência financeira. E aí eu precisava começar de algum lugar. Então, a gente precisa entender, se organizar, porque tanto para tomar uma decisão dentro de casa, para sair de casa, dentro de relacionamento, dentro de uma empresa, qualquer passo que a gente vai dar, a gente precisa estar segura e ter muita coragem. Então, acho que sempre a gente precisa ter coragem para falar muito não, a gente precisa ter coragem para arriscar. E a coragem vem do levantar a mão em uma reunião, que, às vezes, está o CEO ali, e você, em uma posição, talvez, estaria só para escutar. Ué, então, se me convidaram, querem a minha opinião. Sim. Querem o meu trabalho e contribuição ali. Então, precisa de uma coragem para levantar a mão quando você não tem também tanta certeza daquilo, mas você está preparada. Então, precisa se preparar para estar confiante em momentos assim. E, de repente, alguém falar, ah, não, vai ter uma viagem e vou em um grupo ali para visitar o Vale do Silício, de alguma forma, eu estava preparado. Eu estava um ano estudando inglês. Se eu não tivesse me preparado, abdicado de várias coisas, e isso me marca muito, assim, do meu grupo que eu fiz no intercâmbio, eu era a pessoa que menos sabia falar inglês. E todo mundo, hoje eu tenho melhores amigas, né, que fiz nessa época, falaram, ah, a sua evolução foi nítida. Por quê? A gente parava o carro e eu falava, não, não, deixa que eu pergunto para o policial. Policial americano daria todo medo do mundo de abrir a boca e falar algo errado, não saber perguntar. Então, eu sempre ficava assim, não, deixa que eu pergunto, deixa que eu vou lá, deixa que eu descubro. Desculpa, não entendi. Pode repetir. E não ter esse medo de a gente falar, nossa, errei. Fala de novo, não entendi. E ter essa curiosidade, sabe? Então, é a coragem e a curiosidade de estar preparada para que, em muitos momentos, isso se cruze. Sim. Eu acredito que as melhores oportunidades, elas chegam para as pessoas que realmente têm essa coragem, sabe? Muita gente fala, ah, você está aí por sorte, né? Você chegou onde você chegou, porque você tem sorte. Na verdade, não. Eu acho que a sorte, ela chega para aqueles que estão preparados para enfrentar. Então, por exemplo, talvez uma pessoa que não teve essa coragem, essa preparação, se chegasse no lugar onde você chegou, não sustentaria, não daria conta, porque a pessoa estava ali e, enfim, não tinha nenhum preparo. Mas essa é a importância da gente estar sempre com os olhos abertos para todas as oportunidades que a vida nos dá. porque a gente vai lá e, tá, eu estou com medo, mas eu vou. É aquilo de, ai, não estou preparada. É o frio na barriga. É o frio na barriga, mas vamos, sabe? A gente consegue ter essa confiança, ter essa coragem. E uma característica sua que eu acho muito legal é essa de influenciar, né? Porque você é uma influencer do bem, uma influencer... Aquela influencer... Humada. Influencer do bem. Influencer do bem. Amei. Influencer do bem, o que eu quero dizer é que você é aquela pessoa que não só acorda cedo e fala bom dia, já meditaram, já beberam água hoje? Não, mas você mostra também na prática pontos positivos do que a gente fazer no dia. Por exemplo, eu vi um post seu que você estava falando sobre todos os dias você faz um exercício, né? Todos os dias você faz algo, mesmo que o seu tempo seja curto, mas você ainda prioriza isso. E eu acho que esse tipo de influência é muito importante, principalmente para a geração que está vindo aí. E eu gostaria de saber algumas estratégias bem-sucedidas que você já fez quanto influencer ou tendo esse olhar de que a influência positiva pode gerar na vida das pessoas. E pensando assim, meu conteúdo ou para alguma marca específica? Ambos. Dois? Isso. O ponto número um tem que ser uma verdade para você. Então, aprendi muito. Uma, né? Comecei a olhar meu Instagram que eu não olho para ele um super profissional, não vivo de publis de jeito nenhum, mas eu amo me conectar a marcas que fazem muito sentido na minha rotina. E eu olhei para isso quando eu precisei divulgar a feira, falar sobre a feira, porque muita gente me perguntava, gostava de ver os bastidores, que eu postava no meu dia a dia. E aí eu falei, nossa, deixa eu entender um pouco de estratégias daqui para quando a gente vai testar e ver na prática, para quando eu for contratar alguém, eu souber melhor ali como pedir, como solicitar. Então, eu via também, estando do outro lado, quando viam a parceria, publi, enfim, com um roteiro super engessado. Eu falei, gente, vai parecer um robô, não é um produto que eu gosto. Nossa, já falei milhões de vezes, não, assim. E tem que ter isso, tem que ser muito fiel à sua verdade. Acho que é o ponto número um. E entender quem a gente é, como a gente quer se posicionar ali. Já tive momentos também de transição de carreira ou momento de construção de algum projeto que, se eu postasse sobre aquilo, eu sei que viriam muitas dúvidas que, às vezes, nem eu não sabia. Então, eu já fiz uma construção no meio do caminho, inúmeras vezes, até hoje, estamos em constantes construções ali internamente. Mas, de eu ter que me cuidar, resguardar, escolher o que eu quero trazer, isso é importante também, acaba sendo como uma marca. Vamos falar sobre o quê? O que a gente traz mais uma recorrência? E aí, na nossa vida, nós somos uma marca, né? Uma marca pessoal muito forte. Então, eu, com o tempo, falei isso aqui é o que me nutre. É falar sobre negócios com mulheres, falar sobre inovação, falar sobre autocuidado. Isso que você trouxe do todo dia me cuidar um pouquinho, porque o momento da manhã é o momento que eu mais tenho autocuidado comigo. E aí, na última semana, eu parei para olhar o que aconteceu, eu falei, nossa, olha que legal. Consegui treinar, 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 fiz exame em outro dia, no outro, ao invés do treino, fiz yoga, e ao invés do treino, que eu estou acostumada, eu fiz tipo um boxe. Mas, até o exame, foi um momento que eu entendi como autocuidado para mim. Então, várias vezes, eu, às vezes, acordei muito mais cansada, porque tive alguma coisa no dia anterior que me cansou fisicamente, e aí eu já estou vindo de alguns dias daquele treino, eu tiro uns minutos, ponho despertador e falo, deixa eu respirar fundo como se fosse uma meditação. Porque é o momento de autocuidado da Raquel. Hoje eu me permito sentar e tomar um café com calma, porque eu não tenho conseguido na rotina, né? Sim. ter tomado banho na academia, e aí come ali, já meu lanchinho. Então, é o quanto a gente compartilha o que gosta, e o mais legal disso, se conecta com pessoas que também se conectem com aquilo. Sim. E aí, a gente, de repente, está ali trocando quase todos os dias com uma pessoa da Arábia Saudita. Então, o mundo inteiro, e aí para de ter fronteira, né? Sim. A gente sai um pouco do ciclo que cresceu, que está ali só, mas começa a expandir para também um outro ciclo, para outros assuntos que a gente queira trocar. Algo que você falou que eu achei muito interessante é sobre você se conectar com a sua verdade, o que é muito difícil de ver hoje em dia, porque, por exemplo, as pessoas, elas, quando começam a influenciar e tal, por exemplo, vi uma marca, esse dinheiro está ok, e eu não estou julgando, isso aqui não é num tom de julgamento, mas é no, tipo assim, você sente, às vezes, que a pessoa não está tão conectada com a marca, ou então é aquilo, o roteiro está bem engessado e a pessoa não está trazendo aquela verdade, e isso repele um pouco. Isso é até um ponto importante para as marcas, né? Tipo assim, deixa o influenciador falar do jeito dele. Exatamente. Você acredita nesse influenciador, então deixa ele roteir. Criar. Deixa ele criar. E talvez seja por isso que a sua influência, ela é tão positiva, porque você traz a verdade. Então, gente, hoje eu não estou bem, hoje eu não vou postar, desculpa. Hoje eu estou bem, hoje eu vou postar e vamos seguir, sabe? Então, eu acho isso muito interessante. E eu gostaria de saber um case de sucesso que você fez para alguma marca trazendo a influência. vou trazer exemplo feira, que isso é o mais prático, até como alguém que quer gerenciar isso. E aí tem também o lado da Raquel, influenciadora, que eu cito. Mas alguém que quer olhar para uma estratégia, ou para a sua marca, ou trabalhando com marketing. Teve uma coisa que foi muito legal na feira, que olhando ali um casting de influenciadores, que nada mais é do que pessoas que falam sobre o que a gente quer falar através das suas redes. Então, a marca é um canal. Nosso Instagram, nosso site é um canal. Algumas pessoas seguem. Mas é comprovado que o Instagram entrega muito menos marca porque querem que as marcas invistam, né? Invistam, assim, seja o Meta, Facebook, Instagram, até a rede vizinha, todas. Mas entregam menos os perfis corporativos. Por quê? Querem mais pessoas falando sobre também. Então, é como de diferentes formas, eles criando, pessoas vão atrair para o meu evento. E aí, teve um caso que foi muito legal, que a Mari Saad, logo no comecinho, ela só fazia beleza. Porque ela ficou muito conhecida pelo YouTube, dando dicas ali, fazendo os tutoriais. E só tinha contratos com marcas de beleza. E quando a gente procurou ela, eu falei, gente, é o mesmo público, vai conversar com a mesma pessoa que eu quero atrair, mulheres olhando dicas, só que ao invés de beleza, vai entrar algo de moda, o que eu acho muito benéfico, porque se destaca. Sim. Vamos testar? Nossa, eu escutei assim, mas muita crítica. E aí, eu estava tão feliz com a estratégia em relação, eu estava tão amarradinha do porquê, como, vamos testar diferentes entregas e começa de um jeito, fortalece do outro, outras pessoas em volta fortalecendo também em moda, em outras frentes. E aí, eu fiquei mais tranquila, mas foi uma situação que a gente passa o tempo todo na carreira, né? Tem que testar, acreditar no projeto, fazer ele acontecer, trazer resultado. E foi um resultado muito bom. A gente fez encontrinho dela na feira, aí tinha feito antes as fotos com ela para poder divulgar e o encontrinho. Então, enfim, é um exemplo sobre aquilo que a gente falou, hein? Trazer, talvez, algo que não seja do seu segmento, hoje a Mari imagina. Dá show, né? Com várias marcas internacionais de moda, fora. Sim. É maravilhosa. Mas, enfim, é um exemplo do... Muitas vezes, tem que sair da caixinha. E, como Raquel, eu sempre gosto de construir uma parceria com as marcas. Então, quando me procuram para, ah, faz um post, uma divulgação, três stories, eu falo, mas, assim, acho que quem estiver do outro lado, se estiver sem celular naquele dia, vai perder. Bora construir uma coisa? Três meses ou duas entregas? Se eu fizer aqui, ali, depois? Vamos acompanhando? Então, eu não sou uma influenciadora que, nossa, de repente, põe um link lá e estoura. Mas eu levo isso para a minha vida. Minhas amigas sabem. Se qualquer pessoa convive comigo, eu trago para a rotina, para a conversa do escritório, para a conversa de bar, nem restaurante. E vai virando algo porque eu me identifico com aquilo. Então, é muito comum as pessoas falarem assim, mas, espera aí, você é sócia? E me perguntam isso de verdade. Eu posso fazer uma lista de umas dez marcas que é ao longo da minha vida. E você já usou. E aí, eu falo, cara, me considero só por acreditar muito e gostar muito de ver a evolução dela. Eu considero na brincadeira, assim, né? Às vezes, nem tenho mais contrato. Às vezes, foi uma coisa só num período. Mas, de tanto trazer a verdade, comunicar e fazer sentido para mim, as pessoas começam depois de um tempão a me pedir, Raqui, vamos lá, você ainda tem aquele link? Aí, eu vou lá, procuro na conversa com a marca, que eu nem, às vezes, não falo mais, porque não está naquela campanha. Copio o link, ah, usa esse aqui, vê se está funcionando. Senão, eu peço para eles ativarem o cupom. Agora, às vezes, apareci do nada para a marca. Oi, tem cupom? Estão me pedindo aqui. Ai, não estão pedindo. Eu falo, quem é essa, gente? Mas, acho que são essas duas frentes. Como gestora de marcas e para montar estratégia, pessoas que tenham a ver com os valores, a comunicação da marca, mesmo não sendo daquele segmento, pode ser uma estratégia legal e entender as camadas, né? Quem atinge um grupo grande de pessoas, quem você vai contar uma história como essa, vai ficar, talvez, a um longo prazo e quem é nano micro, que é o que eu mais gosto, olha para o seu próprio cliente para que ele fale sobre você. É o que a gente faz colocando um painel na feira para as pessoas postarem foto ali. Sim. É um caminho. E aí, como influenciadora, criadora de conteúdo, é trazer essa troca. Sempre marco uma reunião, escuto a história da marca ou a história daquele gestor dentro da marca, porque é o que eu gosto de contar, né? Então, ir atrás. Gente, a Raquel vende. Porque eu lembro na feira, a mulher coloca uma roupa, sai da sala, todo mundo, de onde que é? De onde que é essa blusa? De onde que é esse vestido? Eu quero aí... Então, é uma coisa que... Eu fiquei impressionada. Na feira é maluquíssima. A gente acha que não, não. É mentira isso que ela está falando, mas é real. Na feira é. Mas eu acho que muito isso, Lala, eu nunca esqueço. Uma vez foi uma empresa, investimento, assim, conheceu o evento e um amigo em comum trabalhava lá. Estava no almoço, desceu, ah, estou aqui com o pessoal. E eu contando a história da feira, não, eu levo vocês em algumas... Eles falaram, Raquel, vai agora vir trabalhar com a gente. Falei, por quê? Meu Deus, você vendeu. Eu falei, gente, vamos falar que aqui também eu sou apaixonada nisso aqui, no impacto que isso aqui gera. E eu estava contando histórias para eles, onde tem várias fofocas engraçadas que a gente pode falar, né? Quem cresceu junto, quem casou e descasou, quem... E aí... É muito bom. No fim, é isso que a gente quer, né? É isso que a gente quer, escutar e se conectar. E isso é uma ótima dica para a venda, né? É. Imagina as pessoas... Como que vendia o negócio? Você vivenciando aquilo, né? Uma pergunta que eu queria fazer para você era que você desse uma dica para as marcas que têm medo de investir em influencer e o que você falaria para essas marcas, sabe? Então, pode falar. Então, vem. Eu ia falar alguma coisa, mas acabei esquecendo. Mas pode começar. Acho que o primeiro ponto é olha quem já consome você. Por quê? É muito mais barato para o marketing trabalhar um marketing, remarketing, né? Que a gente fala com quem já é cliente e que os seus clientes virem os seus influenciadores. Então, quando tem um produto, às vezes é mais fácil. Você procura ali na sua base, por isso que é tão importante no marketing também ter uma base, entender quem está ali, fazer isso tudo. olha na sua base quem é um cliente recorrente, quem interage bastante com você nas redes. Abre uma porta de contato. Tem vários métodos de pesquisa, né? Um deles é Fox Group. A gente chama algumas pessoas, traz ali nessa roda alguns questionamentos ou avaliação de produto. e aí, através dali, você começa a expandir. E aí, quando você olha influenciadores do mercado, ponto número um, que tem a ver com os valores da sua marca, que é o que a gente estava comentando agora. Então, se eu sou uma marca que fala de família, que posiciona ali, a gente tem toda uma construção de famílias trabalhando, lida com diferentes pessoas visitando, juntas, da família, isso é muito legal. Quando eu vou pesquisar, eu vou minimamente estudar um pouco da vida e da rotina dessa pessoa para ver se, em algum momento, tem. Então, vou dar de novo o exemplo da Mari Saad. Cara, no primeiro contato que eu tive com ela, eu conheci a mãe, o pai, a irmã, a família, e aí a gente visitou. Em um dos eventos, eles foram visitar. E cada vez mais aquilo foi fortalecendo o que eu acreditava nela como influenciadora, assim como vários outros. Não só esse tema, mas para a feira fez muito sentido. Então, entender os valores pessoais e o que a pessoa traz de conteúdo. Eu, Raquel, não sou uma pessoa que gosta de me conectar com polêmica. Tanto com Raquel, tanto com as marcas que eu trabalho. Enfim, faço essa parte de gestão, sugestão. Então, eu fujo. Então, está aí o risco de várias marcas que se envolvem com influenciadores polêmicos e aí a chance de... Dali, o que a gente brinca, o tiro sair pela culatra de uma campanha poderia ser muito legal. É grande também. É uma escolha minha como carreira. Outra é a gente olhar o... Vai investir? É caro, né? O influenciador. Então, ponto número um, vai criando essa relação. Muitas marcas também recebem muito contato de pessoas que querem divulgar. E aí, como gestora, você fala, tá bom, vem aqui. Vamos conhecer. Você já usa a marca? Já tem... Já usa o produto? Ou não? Só quer usar. Mas você também se conecta. Qual que é a sua conexão, né? Com... E aí, quando a gente está escolhendo ali as pessoas, fica muito mais fácil por esse caminho do quê? Deixa eu apresentar um produto que você vai ter que falar sobre. Aí vem o tal briefing engessado. Porque a gente manda um roteiro que a pessoa não encaixa no jeito dela. E aí a gente começa a querer corrigir. Mas, óbvio, a gente não fez um estudo antes de como seria. Sim. E aí é ruim para os dois lados, né? Então, tem que ser bom para os dois lados. Entendi. Agora surgiu uma pergunta. O que você falaria para os influenciadores que querem se conectar com a marca? Exemplo. Sou influenciador e quero me conectar com a feira da Moda Inverno. Como que eu faço, né? Como eu deveria me comportar ou o que eu devo falar para as marcas que eu quero me conectar? Vai estudar a marca e vai visitar a marca. Ponto número um. E pensa sempre o que que seu tem de conexão com aquela marca. Quais são as suas propostas de conteúdo junto? Pensa que as pessoas querem contratar algo que ou elas não conseguem fazer ou elas precisam de um braço ou querem expandir o que elas já fazem. Então, dificilmente a gente quer contratar alguém tarefeiro, que a gente brinca, né? Que a gente só vai falar para fazer uma coisa, a pessoa vai lá, entrega, faz o mínimo e vai embora. Então, é muito mais legal quando você vê a pessoa visitando o evento, criando conteúdo. Já contratei inúmeras assim, que eu falei, olha, a menina veio, se conectou, fez um conteúdo legal. Não que a gente tenha que ficar fazendo conteúdo sem cobrar, etc. Sim. Mas tem um momento da vida, eu converso com amigas que hoje estouram, tem contratos fixos muito grandes, começaram recentes na pandemia, que começaram falando, ah, assim, no início eu também não escolhia muito a marca. E aí eu estava mirando as que eu queria. Então, eu tinha algumas ali que eu pegava porque eu precisava da grana, eu também, óbvio, fazia o meu melhor, entregava a conexão em comum, mas mirando aquelas outras. E aí, com o tempo, foi fazendo sentido para aquelas outras, e aí eu consegui tirando aquelas que não faziam sentido para mim. Até que hoje, ela está fazendo a parceria e os contratos com quem ela quer estar. Então, é uma construção, né? Assim como mudar de carreira, num primeiro momento, fez um, guardou ali financeiramente, fez uma reserva, um pezinho de meia para tomar uma decisão importante, porque você não sabe se vai dar certo de primeira. Normalmente, quando a gente muda radical, você tem que começar por uma posição que muitas vezes, dentro do seu mercado, não seria. Então, como influenciadora, é o mesmo caminho, né? Eu gosto muito de tocar nesse assunto, porque eu acredito que a maior estratégia de marketing que vai funcionar assim, acredito que de uma maneira perpétua, é o boca a boca, a indicação. Então, por exemplo, preciso comprar um produto. Vou perguntar para a Raquel, né? O que você acha desse produto? E isso acontece desde sempre, desde a época dos nossos pais, avós, enfim. A gente confia, né? Exatamente. Então, por isso que eu acho tão importante, tanto para a marca, quanto para o influenciador, estar sempre atento a essas dicas, a essas estratégias, porque isso faz total diferença, né? Tanto para a marca, quanto para o influenciador. Exatamente. E aí, entrando no assunto de que somos uma marca, como que você faz o desenvolvimento do seu branding pessoal? Sim, todos os dias estamos em transformação, né? Sim. Isso é muito legal. É um cuidado também para... Eu sou uma pessoa muito autocrítica, né? Comigo. Então, o que a gente falou do exercício, eu também tomo um cuidado para não me cobrar tanto daquele dia que eu precisei descansar um pouco mais. Ou colocar um tempo de exercício que não é uma hora e meia, duas, que eu fico ali. Eu faço treinos de 45 minutos. Às vezes, uma caminhada é o exercício que eu precisei naquele momento. É uma caminhada no parque, enfim, tudo varia. Então, nós, como marca, a gente está em constante evolução. A gente precisa entender qual que é o posicionamento que eu quero ter, assim como numa marca. Então, eu e o Raquel, como eu comentei, adoro esse lado do business. Então, minhas amigas, o que eu comentei, estou na mesa de bar, eu vou me conectar e falar porque sou eu. mas eu gosto muito de trazer quem eu sou porque eu entendo que as pessoas conectam com aquilo. Então, fazer, sim, um autoconhecimento de quais são meus valores de vida, quais são meus sonhos, atrelar a nossa carreira aos nossos sonhos pessoais. E, de tempos em tempos, a gente precisa revisitar isso. Então, fazer planos curtos e planos mais longos. Então, tudo bem. Nesse projeto aqui, eu me coloco um prazo de tanto, me coloco uma meta de tanto, porque fica mais fácil desdobrar aquilo e tirar um pouco daquela ansiedade do não vou dar conta. Meu Deus, se eu colocar uma meta, vamos falar assim, se eu quero economizar 12 mil reais para, sei lá, uma coisa. Aí você fala, meu Deus, de onde eu vou tirar? Aí você fala, divide. E se no mês você conseguir diferentes projetinhos que te tragam mil? Aí, na semana, qual o valor que você precisa bater naquela semana para saber se está alcançando ou não? Então, de tempos em tempos, eu olho, eu estou no momento que eu voltei a fazer inglês agora, porque eu estou aí com uma meta, estou com um planejamento. Vem novidade. Vem coisas boas. Então, eu acabei de fechar uma super experiência que há anos sonho em fazer. E aí, é aquilo. Agora que eu fechei, eu tenho que estar preparada para aquilo. eu falo, não posso estar. Então, começando em inglês, eu já queria começar uma outra coisa, que eu entreguei meu MBA e já estava querendo outro curso. Falei, calma, o que eu posso ajustar a rotina com essa nova coisa? Porque começar tudo ao mesmo tempo junto, a gente vai largar. Então, essas pequenas metas diárias para alcançar o que a gente quer construir de marca. e aí, dentro de uma empresa é assim, não é? A gente, cada dia, eu trabalho um pouquinho alguma coisa, a gente não faz da noite para o dia todo o planejamento. E aí, como nós também. Então, deixa eu ajustar e a gente fala, deixa eu ir no dentista, deixa eu melhorar o inglês, organizar aqui uma pós, quero me especializar em tal coisa para conseguir seguir aqui. É verdade. Isso é muito interessante. E eu gostaria também de saber como que você fortalece essa marca para o seu público. Então, você falou sobre o desenvolvimento da sua marca. Agora, eu gostaria de saber como potencializar essa marca para as pessoas que te acompanham. Uma vez que a gente entende sobre o que eu gosto de falar, o que eu me conecto, às vezes, se a pessoa tem um produto que é... Ou ser contratada para um publi, pode ser um produto, ou tem um curso online, é um produto, ou faz consultoria, é um produto, ou trabalha numa empresa. A gente, dentro de uma empresa, tem que estar o tempo todo trabalhando no nosso marketing pessoal. Sim. Ah, é porque... Está pensando nisso aí? Gente, de jeito nenhum. Quantas vezes, dentro de uma empresa gigante, eu ficava muito feliz que as pessoas, assim, de outras áreas me chamavam para projeto, porque via através do meu Instagram, que eu já tinha feito um conteúdo, e eu, nossa, olha que experiência incrível eu estar tendo aqui contato, oportunidade de trabalhar com uma outra área, uma outra coisa, só porque eu também mostrei ali o que eu gosto de falar, o que eu gosto de fazer, outros projetos que eu já fiz. Então, é isso, a oportunidade vem para quem está ali o tempo todo falando sobre isso, se preparando, enfim. o quanto a gente entende nossos valores e os temas principais do que a gente gosta de falar e traz isso numa repetição de diferentes formas. Então, hoje, eu bato o olho num post muito rápido, eu já sei se isso tem a ver com o meu Instagram ou não. Então, eu tenho uma pasta que é só risadas, ou eu comigo mesma, ou eu com o meu irmão, que a gente fica se mandando o dia inteiro o meme, e eu tenho uma pastinha que é o que eu vou alimentando ali a Raquel no profissional, que é a tal hashtag executivos a tênis também, o que ela tem a ver com tudo isso. Então, eu bato o olho, eu já sei se eu gosto de falar daquilo ou não. Lembra o que eu falei da polêmica? Eu evito me envolver com polêmica por uma escolha, por um posicionamento. Sim. Mas, eu também já fiquei muito inconformada com um acontecimento assim, público, e foi um posicionamento trazer sobre aquilo. Sim. Aí tem a questão do Ah, e você, influenciadora, não vai falar sobre isso? Ou compartilha aí quantas vezes, né? Eu falo, gente, mas também não sei falar sobre tudo. Graças a Deus, né? Assim. Então, tem coisa que eu simplesmente não sei falar sobre. Vou pesquisar, procuro ler notícia, procuro entender, mas sou a pessoa que vou sair precisando da opinião sobre tudo. entender o que é o universo que a gente fala sobre é importante. E trazer ele de diferentes formas. É um evento que eu vou, é um post, é uma pessoa que eu compartilho e falo, sigam. Ela tem conteúdos bons sobre isso, que eu também gosto de estudar. Isso é muito legal. Isso é muito bom. Algo que você falou agora, que era sobre a hashtag que você criou, que é a executiva Usa Tênis. E ela está muito atrelada também ao empoderamento feminino, que é um assunto que você gosta muito de abordar, né? De potencializar outras mulheres, de dar voz para outras mulheres. E eu gostaria de saber como que você relaciona esse assunto com o seu branding pessoal. Curiosa a pergunta. A executiva Usa Tênis nasceu com um inconformismo meu de ver mulheres eu falo muito hoje já uma expressão de entender e olhar para dentro se conformarem a não voarem. Então, mulheres que estão ali com um machucado no pé continuam usando um salto e sofrendo e aí não conseguindo ter uma rotina normal no trabalho porque estavam com aquele machucado. Então, o que seria o não voar nesse caso ou dar um passo? Assumir que precisaria naquele momento de um outro tipo de sapato. Ou o que a gente fala levantar a mão numa reunião entender se você pode fazer uma proposta dentro do trabalho que você está sugerindo um novo caminho. Não é evitar aquilo do vitimismo de ai, mas nossa aqui tudo desorganizado ai, aqui, nananã. Entender que nós somos as únicas responsáveis para o nosso próximo passo. Pelo nosso próximo passo. Então, qual que é o meu próximo passo? O que eu quero? Porque tem diferentes caminhos. Sim. E aí, isso é o que eu acredito. Olhando muito para dentro, é o que me move assim de... Você brincou no começo, né? 24 horas por dia, tal. É o que me fazia às vezes sair do CLT e falar, não, eu tenho um compromisso meu com a feira e aí eu vou à noite gravar. Eu vou num final de semana porque ali faz sentido para mim naquele momento. Aí, em outros momentos, eu tirei para descansar, em outros dias, depois ou antes. Então, o quanto isso faz sentido para mim é a minha verdade. Eu gosto muito de estudar sobre, entender mais sobre que Coco Chanel foi a primeira mulher a usar calça. Uau! Então, o que ela quis dizer com isso? Que ela era autêntica, que ela acreditava que a força dela não vinha, né, na profissão, que ela é uma mulher super emblemática, não porque ela estava com vestido ou sem vestido, porque ela era considerada uma mulher mais ou menos feminina. Então, ela quis dizer algo com aquilo. Sim. Então, muito recente, eu saí nesse final de semana e aí uma amiga falou, nossa, você estava linda de rosa. Eu falei, me senti um ET, todo mundo só de preto da festa, mas eu era eu. Aí ela falou, ah, muito você. Vi uma foto que até assustei. era eu no meio de 15 pessoas, todos de preto. Mas é porque é uma forma da Raquel se comunicar. O colorido, desde que eu mudei para o Rio, veio muito. Então, empoderamento feminino vem muito do o quanto a minha liberdade financeira que eu construo todos os dias me ajuda a escolher onde eu quero estar profissionalmente ou pessoalmente, o quanto eu consigo realizar sonhos através dos meus projetos, do meu trabalho, das pessoas que eu tenho a sorte de trocar, como a gente estando aqui, alguém que a gente desconecta e, enfim, e o quanto isso representa para o que eu estou aqui para fazer na vida, sabe? Parece um papo meio um abraçar árvore, mas é... Mas é super importante. Nem sempre a gente tem essa sorte de olhar a nossa carreira e falar, nossa, faço algo com o coração, mas está na nossa mão construir isso, não é do dia para a noite, tem essa questão de oportunidade, estar preparado, não é da... Enfim, para todo mundo não é no mesmo ritmo e nem com os meus privilégios, com certeza. É muito importante olhar isso. mas o quanto a gente tem que trilhar esse caminho, sabe? Para que seja longo, sonho longo, eu tenho um monte de sonho grande, mas eu também tenho os pequenos que eu celebro, aprendi a celebrar, comemorar comigo mesma, então, de várias coisinhas que eu já coloquei como sonho, me emociono, choro, aí falo, gente, é isso, vamos, próximo dia, próximo dia. Uma coisa que eu faço que eu acho muito legal é o vision board do ano, né? Legal. Então, eu tenho o Pinterest e aí eu coloco tudo o que eu quero para o ano e é surreal como as coisas realmente acontecem e você fica, caraca, olha o que eu realizei, eu queria muito ser viajada para esse lugar e eu fui, sabe? Porque você mentaliza, a gente põe nos planos, porque não tem sonho sem planejamento e sem ação, né? Sim. Então, por mais maluco que seja, às vezes não, eu tenho alguns sonhos de viagem, né? A gente vai de viagem que eu falo, putz, tudo bem não esse ano, porque outras prioridades apareceram, acontecimentos imprevistos, mas está ali. Sim. E aí, acho que para o próximo e não ter também aquilo do, o quanto a gente se cobra do, ai, também não, aí ó, não estou conseguindo cumprir com nada. Não, calma, apareceu uma outra oportunidade e você conscientemente escolheu um outro caminho nesse momento. Então, é importante ter, né? Essas metas, um foco, mas também estar maleável para o tal dia que a gente quer dormir um pouquinho mais, está tudo bem, matar aquele treino ou para um grande sonho se ele precisar postergar um pouquinho mais assim. Uma coisa que meu pai sempre fala é, entre sonhar pequeno e sonhar grande, dá o mesmo trabalho. O mesmo. Então, sonha grande, arrisca, vai. Você só vai ter que conversar e convencer algumas pessoinhas a mais. Sim, talvez demore um tempinho. Exato. Mas faz, sabe? Porque às vezes as pessoas se acomodam com, ai, tá bom, não deu certo, então eu desisto. Não desiste. Vai. E o cuidado, de terceirizar a culpa, né? Sim. Então é o, ai, não deu certo porque também, nossa, porque aquela pessoa, ai, se não fosse ela. E aí, gente, eu já fiz isso, faço sem perceber, milhões de vezes. E aí, quando você para para pensar, você fala, tá, e eu nessa situação? Eu sou alecrim dourado. Não é? E aí, ai, encerra um ciclo, qualquer tipo de ciclo, né? Relacionamentos, trabalho, projeto, normal, começo, meio fim, tem coisa que é mais longa, tem coisa que é mais curta. E aí, de repente, a gente fala, não, mas também, porque é mais óbvio que é confortável, né? Joga ali. E aí, putz, o que eu tenho para aprender com isso? Realmente, foi, dei o meu melhor, isso é importante, é no durante, saber que estou aqui, entendendo o meu melhor, eu sou aquela pessoa que, antes de qualquer passo, do Executivos da Tênis, que eu brinquei, a mulher que se conforme e não dá o passo, eu vou muito atrás de apoio profissional. Então, se é uma decisão pessoal, psicóloga, amigas, família, se é uma decisão importante de trabalho, coach, mentores, outras pessoas que já estão naquela posição, se é uma dúvida de projeto, quais são as empresas que já fazem, que já chegaram ali, quem são as pessoas que gerenciam? Porque é nessa troca que a gente vai se escutando, estruturando, eu sou muito da pessoa que a gente não faz nada sozinho, a gente põe muito do nosso, mas é isso, de trazer pessoas, que seja para uma opinião, ou para, de repente, a gente falar, bora fazer junto? Estava querendo fazer ali o projeto e tal, nossa, bateu. Então, é importante isso, da gente ir atrás, preparar. Uma coisa que eu gosto do Executivos da Tênis é que isso é um passo para as mulheres entenderem que não é um salto, não é um acessório que vai te deixar elegante. Sabe, a elegância, ela não está só no salto. Você pode sim ir à sua empresa e colocar um tênis, e você ainda é mulher, você ainda é feminina. Assim, a gente está colocando o tênis, como o ponto principal, mas não é só o tênis. É o símbolo que ele representa. É o símbolo, exato. E eu gostaria de saber, na prática, como que você promove o protagonismo feminino na empresa que você trabalha? No dia a dia. Ou no seu dia a dia, isso? Diz que muito da fala, de procurar pesquisar sobre, para entender mais, e o que realmente a mulher... Tem uma base em tudo isso, então, sim, é comprovado que as mulheres ganham menos que os homens na mesma posição, que a mulher tem lá dados que mostram que tem menos coragem de pedir uma promoção de tantos por cento a menos que um homem de ter coragem para se candidatar para uma vaga. Então, a mulher se candidata para uma vaga tendo todos os requisitos, e mesmo assim se candidata com medo. O homem tem lá um dado, não vou lembrar agora, que se candidata, acho que nem tem um percentual muito menor para aquela vaga. Então, é isso do... A coragem, o acreditar, o estar preparado e pronto durante o processo também ir atrás. E, óbvio que no dia a dia, enxergando o que de oportunidade eu tenho aqui para me conectar, para puxar uma mulher, para envolver mais projetos, você vai escolher, vai fazer o line-up de palestrantes. Legal. Desse assunto aí que você está trazendo o homem, tem também mulher? Porque existe, sim, uma reparação histórica. A mulher tem pouquíssimo tempo que não tem o nome do marido para poder comprar uma casa, para poder assinar uma carteira de trabalho. Então, de anos para trás, que o homem já estava se desenvolvendo no mercado de trabalho, a mulher não tinha esse direito. Foi um direito. Então, quando a gente olha historicamente o que acontecia para trás, a gente tem que reparar isso para frente. E essa reparação histórica é colocando mais mulheres com o tal banquinho. A gente está falando, sim, de competências, a gente está falando de habilidades, a gente não contrata só por ser mulher. Sim. Mas, onde tem oportunidade, bora envolver, bora desenvolver. Isso. As empresas como uma ferramenta de transformação das pessoas é importante. Então, levantar projetos que muitas vezes as pessoas falam, ah, lá, está brincando de trabalhar. Eu amo quando falam isso de mim. Amo. Eu já escutei inúmeras vezes. Essa é a primeira pessoa que eu escuto que ama ouvir isso. Por quê? Porque você está levando de uma forma leve, você está trazendo coisas para... Não é o brincar de trabalhar em relação a não fazer direito. Ah, entendi. Não, é o brincar de trabalhar em relação a estar feliz, a propor uma ideia diferente, criativa. Vamos trazer meditação e autoconhecimento para treinar uma liderança, que eu estava te contando, até do projeto. Quem olha fala, ah, ia lá, querida, foi para um retiro. Aí você fala, sim, porque as pessoas estão pirando de estresse, as pessoas estão achando, a gente está com muita demanda, está com uma tecnologia o tempo todo ali. Se a gente não olhar para dentro como ferramenta de transformação da empresa, não adianta querer colocar mestrado, doutorado nessas pessoas se elas não tiverem com o principal alinhado, que é a vida pessoal, a saúde mental, a respiração, o foco. E a gente nunca está 100%, né? Então, é, o quanto as empresas, e aí, mais do que empresa, é muito fácil a gente falar assim, aqui é desorganizado, aqui não treina o colaborador, aqui não investe em tal coisa. Tá, e você ali naquela posição, você sugere? você vai atrás, você se inscreve, você chama outras pessoas que trabalham com você para fazer tal coisa, porque aí tem os dois lados, né? Ou a empresa, só quem tem que fazer, mas ela é feita por pessoas. Então, quem move a empresa se não as pessoas que estão lá dentro? Exato. Então, um pouco desse lado do empoderamento vem muito no meu dia a dia em oportunidades, que enxergo e que consigo aplicar e dessas pessoas que eu vejo que também estão se mexendo e a gente vai se fortalecendo, criando junto e tem vezes que a pauta não encaixa, né? Já aconteceu também de eu estar em um projeto e querer colocar de toda forma e aí não fez sentido para a empresa eles falarem, tipo, não, não é o foco, a gente não quer colocar equidade nesse momento. tá, mas fiz meu trabalho que foi sugerir montar todo o projeto, não é o momento agora, tem que entender também, né? Se não, a gente só quer trabalhar com isso e saber quando encaixa e quando não. E algo que você falou desde o começo, tudo isso que você abordou é a inovação. Entra no tópico de inovação. Olhar para o simples, olhar para o escalável, olhar para a evolução constante. Isso. E do líder ver, né? Acho que o papel da liderança de ir colocando essa inovação é vamos trabalhar com o que a gente tem, vamos trabalhar com a pessoa que, às vezes, ela não está num cargo tão alto, mas ela deu uma ideia ali de que pode ajudar as pessoas, de que pode ajudar todos os outros colaboradores que estão ali no meio, né? Então, eu acho isso muito interessante. Eu acho que você abriu muito a minha visão sobre inovação, porque a gente, eu sou uma das pessoas que acreditava que para inovar eu precisava, nossa, eu tenho que criar aqui uma aeronave que vai para a Lua. Nada. Nada. Eu tenho que ser melhor que a NASA e, na verdade, não. É olhar para o simples, olhar para o pequeno e, dali, extrair algo muito grande e, dali, extrair algo extremamente, coisas extremamente importantes. Então, eu achei muito interessante isso que você falou. Mas, tirando toda essa parte de trabalho e Raquel e business, quem é a Raquel fora do trabalho? Tudo isso... E mais um pouco. Ah, Lala, eu, sim, amo estar perto da natureza, principalmente do mar. Amo estar com a minha família. Amo estar com pessoas que eu possa trocar, ser vulnerável, falar de medos, escutar. sou curiosa para saber como está a rotina, como está a vida das pessoas, assim, amigos, pessoas que... A gente vai, muitas vezes, criando... Tem momentos na vida também. A gente faz amizades. Ah, só amizade da balada, só amizade do... Sei lá, do encontro, algumas coisas. Mas o quanto, quando a gente para em um momento com a pessoa e fala, e aí, como está a semana? Está desafiadora? Então, eu gosto muito disso. e tenho hoje olhado mais para uma rotina, muita coisa, óbvio, está todo mundo nesse momento com tudo acontecendo ao mesmo tempo, mas onde eu encaixo a Raquel aqui, no meu dia a dia? Então, no meu cantinho, seja nas minhas orações, seja na minha meditação, seja no meu exercício, na minha caminhada fora do parque. Então, eu gosto muito, assim, de... Eu tenho aprendido isso do me cobrar menos em relação a distribuir melhor, fazer planejamento e estar feliz, assim, estar contente com as minhas escolhas. Acho que a coisa que mais me deixa em paz é estar feliz com uma decisão que eu tomei e nem sempre, às vezes a gente toma uma decisão e depois vai se ajeitando ou já está pensando numa próxima, mas o meu desafio diário é viver o presente, aquele dia. Então, nem olhar muito para o futuro, nem ficar remoendo o passado, mas saber a dose certa do que eu aprendo do passado, o que eu faço um planejamento para não pirar no futuro e divido ele. E aí, hoje eu estou aqui. Então, hoje eu estou aqui, sabe? A gente fala, nossa, uma suadeira, porque eu sou assim e a gente começa a falar. em São Paulo está calor. Está muito calor nesses dias, mas o quanto é gostoso, sabe? Esse momento nosso. juro que tinha gelo. Não existe mais gelo. E a Raquel, assim, conversa muito, a gente dá risada. Sou eu. Assim, acho que me conecto muito com as pessoas também que trazem essa leveza. Se eu vejo, sabe, uma pessoa muito ranzinza, reclamona, eu falo, gente, enfim, e tudo bem também, não é tudo mil maravilhas, da vida. Eu tenho, óbvio, meus dias mal-humoradas. Esses dias eu virei para o meu médico e falei, toma a morada dessa semana. O que tem? Aí ele diz, não sei, Raquel, está dormindo pouco. A gente vai entendendo pela ciência, mas às vezes é só uma semana, enfim, ajustando alguma coisa e entender que tudo bom, tudo bem. Algo que eu amo falar é sobre lifestyle, estilo de vida, eu adoro falar sobre hobbies, coisas leves mesmo. E uma coisa que eu, por exemplo, amo fazer é ir na bate, eu acho que ali é o meu escape. Do sorvete. Aham. Qual que é o seu hobby? O que você ama fazer que te tira de tudo, te desconecta? A praia, né? Mas com certeza. A praia é um ponto. Mas não é sempre que a gente tem praia, então em São Paulo também me organizei, planejei, fui atrás. Hoje eu já moro perto do parque, então de vez em quando eu preciso ter meu escape ali e ter meus momentinhos comigo mesma também. Então como o hobby Raquel de reconectar energia é muito isso. Ler, eu aumentei muito minha leitura desde a pandemia com o Kindle, então muito. Todo dia antes de dormir é meio que meu sonífero mesmo. Então criei esse hábito. Pra que melatonina? Também, né? Uma melatonina em dias. Tipo assim, dia que eu gravo até a noitão ou tem evento, é mais difícil pra eu dormir direto. Mas o livro, acho que eu fico mais quieta e concentrada aí me dá o sono. E vamos lá, de final de semana fazer um esporte, tá no sol, encontrar gente que eu gosto de conversar pra tomar um brunch, aquele almoço sem horário. Uma delícia. Então eu percebi ao longo dos últimos anos que o meu descanso é muito mais ativo, que é caminhando no parque, é trocando com pessoas. E aí é também um desafio que eu preciso descansar o corpo, mas é meu desafio. Porque às vezes eu tô assim... Você é tão agitada, né? Eu gosto tanto de estar na rua olhando coisas, e aquilo me desconecta pra conseguir voltar com tudo, né? Na semana. Mas às vezes eu tenho colocado assim, não, esse final de semana é não fazer nada, é falar os nãos, é o vou pro sítio. E aí você com o descanso, que eu durmo, dia ou outro... Aí emenda ali umas 10, 12 horas de sono. Ah, delícia! Nossa, é muito bom. E você tem esse desafio de falar não pra sua vida agitada? Tenho muito. Eu tenho... Pra vida social, menos, porque eu fico muito em paz com você que a outra pessoa, se a gente é amiga ou próxima, vai entender, se eu não for. Mas pro trabalho, é um desafio muito maior pra mim. Porque se eu te contei que eu pego referência na rua, indo a lugares, e aí depois eu trago pra todos os meus projetos lugares que eu estive, pessoas que eu conversei, palestras, aulas que eu assisti, o não é mais difícil pra mim, porque parece que eu tô falando um não pro meu futuro da carreira, sabe? Então eu brigo, brigo muito mais com isso, de colocar calma pra esse projeto nesse momento, por mais que esse evento sempre fez sentido, se eu tô tão intensa com esse outro foco, segmento, eu preciso falar um não aqui. Não preciso estar em tudo. Mas é um desafio pra mim. Capricórnio com Capricórnio. Eita! Então... Mas é meu desafio diário aí. E qual a reflexão que você traz sobre o equilíbrio entre trabalho e a vida pessoal? é muito importante, né? Trabalho... Eu acho que a gente tem que tentar fazer o trabalho ser algo positivo, porque a gente passa a maior parte da nossa vida nele, horas do dia nele. Mas... E o quanto a gente pode trazer isso do... Pode ser gostoso, prazeroso, a gente pode estar feliz com o projeto, as entregas, e até criando uma relação não forçada, mas, de repente, com pessoas que a gente admira, conhece trabalhando. Mas o quanto é importante também ter um momento Raquel filha, Raquel amiga, Raquel sozinha, Raquel namorada, porque a gente tem a pizza da vida, né? E só um lado muito forte, em algum momento pode ser que a gente sinta falta do outro. Pode ser, é verdade. Então, eu vejo como muito importante isso do autoconhecimento, o que eu estou focando nesse período. Estou sentindo falta de alguma colheita de outro período, então, eu tenho que começar a plantar nele. Então, de vez em quando, a gente comentou de sempre revisitar, eles vão falar, opa, estou abrindo mão, nossa, já faz tempo que eu não vejo as amigas de infância. Aí, eu vou lá, eu proponho um encontro, proponho receber em casa, vai quem pode, porque se eu não pude estar nos últimos encontros e tudo bem, por conta da escolha, do momento ali, quando eu posso? Então, eu já ouvi muito isso de pessoas que são próximas minhas de, ah, que assim, quando você pode, a gente sabe que você sempre faz questão de estar presente, mas quando você não pode, a gente entende demais e aí, a gente faz questão de estar, de ir te visitar, que você sabe, você está na loucura da feira. As pessoas me conhecem um pouco de maio a julho, né? A vida pessoal abre mão. Não te abenhar aqui. Mas é muito importante. A gente precisa desligar a chavinha e renovar. Então, planejar as férias ao longo do ano, que seja picada, que seja num feriado, ou tem gente que gosta de tirar os 10 dias ali, 15, 20. Eu gosto de picar depois de grandes fases que a gente dedica mais tempo insano, assim, de gravação, de evento. Aí, eu gosto de ter um momento off, aquele pezinho na areia, só com o Kindle na mão. Água de coco. Só, só. É isso. Eu ia perguntar, a sua linguagem de amor é o tempo de qualidade? É. Ou você acha que tem uma? Eu não lembro quais são. Você sabe todas? Tem o toque físico, tem tempo de qualidade, atos de serviço, palavras de afirmação e dar presente. Meu Deus, eu me vejo um pouco em tudo. Mas eu sou uma pessoa de muito tato. Então, eu gosto do toque. Eu sou também. Do abraço. Sabe, eu gosto. Eu amo receber também esse lado do amor, assim. Com família, amigas, tudo. Isso do palavra de afirmação, de uns anos pra cá, eu senti que eu me forcei muito, até naquele livro, Comunicação Não Violenta, de trazer a nossa necessidade e também em relação a afirmar, assim, te amo, obrigada. Obrigada por ter feito isso. Obrigada pela gentileza. Então, eu acho que também é uma forma de eu demonstrar. muito forte. E eu sempre fui uma pessoa que eu era 100% ato de serviço. Então, eu organizava o jantar na minha casa pra receber minhas amigas. E aí, eu ia fazer as compras, ia a faixinha na casa, fazia tudo o que precisava pra esse lado. E eu acho que diminuiu um pouco isso por conta dos últimos anos mais dedicada à rotina do trabalho. mas o tempo de qualidade gosto também. Indecisa, né? Com tudo isso, sim. Um pouco de tudo. Um pouco de tudo. Mas o tempo de qualidade, eu já gosto de fazer umas perguntas, de escutar, de trocar. Então, tem algumas pessoas que eu criei muita relação, assim, de amizade, porque é daquela que a gente senta ali olhando a estrela e começa, mas o que você acha de tal coisa? Eu amo, 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 amo. É muito legal esse tipo de conversa. Então, eu valorizo muito esses momentos também. Muito mesmo. E pra finalizar, né? Porque a gente já está acabando. A gente já é hora passar. A gente conversa demais, mas eu amei a conversa inteira do início ao fim. Obrigada a você por tudo, né? Porque é muito leve a condução e a gente falando. Eu amei muito. E vai, né? Eu que agradeço, porque quando eu pensei em te trazer, eu falei, nossa, gente, esse podcast a gente tem que cronometrar, porque se deixar, a gente vai aqui falar o dia inteiro sobre várias coisas e vai fugir do tema e depois volta. É, isso acontece com frequência. Com frequência, inclusive. Gostaria que você deixasse uma dica para os ouvintes para eles encontrarem esse equilíbrio, né? Como encontrar esse equilíbrio? Entender o que faz bem para você, que muitas vezes dói demais falar não para quem a gente ama e porque a gente tem que se priorizar, mas quando pode também a gente tem que encontrar esse equilíbrio na rotina, né? Então, é importante, não é tudo do meu jeito, na minha rotina, no meu horário. Não. Se aquela pessoa, aquele grupo é tão importante para mim, tudo bem eu me adaptar de alguma forma para estar. E aí, tudo bem eu não estar aqui, mas já propor o outro momento, o outro dia que a gente vai estar junto. Então, esse equilíbrio vem para cada um de um jeito, para cada momento da vida. Talvez com mais intensidade ou menos intensidade, mas a gente tem que estar bem. em relação à saúde, à cabeça, eu enxergo muito a alegria, a felicidade como leveza, aquela paz interior que você está assim, dirigindo, caminhando. Quando eu vejo que eu estou olhando um passarinho e achando bonitinho, eu falo, nossa, aí eu estou conectado ao meu eu. E às vezes pode estar um caos no mundo, mas a gente está. Então, procurar isso. o que para você te faz bem. É o esporte? É o... Não sei. Para cada um é uma coisa e jamais machucando outras pessoas, né? Sim. Tem gente que vem com aquela do eu sou assim, isso me faz bem, aí você vai ver lá a pessoa, gente... Empatia, galera. É, assim, está zero ligando também para o entorno. Então, é ser feliz, né, Lala? A gente está aqui para isso. Sim. É ser feliz, divertir, estar em paz. Exatamente, não importa o que você goste, vai lá e faz, né? Ai, Raquel, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, mamãe. Foi muito perfeita essa conversa, eu amei. Eu, por mim, viria mais vezes... Pode vir na próxima. Não, me chama para mais. A gente faz o tema, a gente fala demais, a gente traz fofoca. Vamos trazer fofoca. Nossa, agora. Vários casos bons. Ai, que legal, Raquel. Muito obrigada pela sua companhia, por ter acrescentado nesse podcast, por trazer tantas informações e me fez aprender tanto. Eu sempre aprendo com você, não importa o momento, eu sempre vou aprender muito. Então, muito obrigada. Obrigada, escutado pessoal, né? Que gostou, Isso, obrigada a todos. Mandar para a gente no Instagram. Deixa aí o seu Instagram, deixa as suas redes sociais. Eu sou Raquel Sodré, arroba Raquel Sodré no Instagram, LinkedIn também, acho que é underline, enfim, no Raquel Sodré me acha ali. Gosto muito de trocar, então, quem assistir também, manda um alô, fala que viu, manda um print. Isso aí, sigam. E sigam essa maravilhosa que é só o comecinho, né, Lala? É o comecinho. Doi de você aí, mais em frente às câmeras, voando. É isso, muito obrigada. Parabéns para você também. Nossa. E é isso, finalizamos. Tchau. 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 Tchau.